clavei clavei caverna minha não passa não eu acho eu vou deixar a mina mais pra cá ó ó bangar aqui ele minha bangar de novo é tudo a peguei peguei um já entrou aqui tem mais de mim minha tá dentro do ct já comeu você tem que me ajudar a minha você deixou dois me comer ali minha você se escondeu linha pode ver lá na na voz alguém tem a opinião do pedro bem valeu mute